E o foco também está na distribuição de doses da Pfizer para que a vacinação, para quem tem entre 12 e 17 anos, avance pelo interior. Sobre isso, a gente vai conversar ao vivo com o Arquipo Góes. Boa noite, Arquipo. Oi, Ruth, muito boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, seis municípios já foram autorizados a retirar os imunizantes contra a Covid-19. E 17 devem retirar amanhã. Essa distribuição está prevista para ocorrer durante toda a semana e está vinculada à chegada de mais lotes de vacinas enviadas pelo governo federal. Só hoje, 71.560 doses da vacina contra a Covid-19 chegaram no estado do Amazonas. Segundo a FVS, todos os municípios estão autorizados a vacinar pessoas de 12 a 17 anos. Amanhã devem comparecer para receber os imunizantes, os representantes dos municípios de Capiranga, Barcelos, Alvarães, Urucará, São Sebastião do Atumã, Benjamin Constant, Careiro da Várzea, Anori, Rio Preto da Eva, Autazes, Silves, Coari, Carauari, Itamaraty, Iamundá, Barreirinha e Tefé. A partir da distribuição dessas doses, que as prefeituras vão poder avançar aí na imunização. Ruth? Boa noite para você, Arquipo, aí direto de Coari.